MÚSICA Eu quero muita carna, gente MÚSICA Eu quero muita alegria MÚSICA MÚSICA Muita vibração nessa avenida Chegou a mancha mais guerreira do Brasil Segura a mão do seu parceiro aí Segura a mão do seu parceiro aí MÚSICA Mentaliza essa avenida Mentaliza o dia da avenida E vamos passar Arrebentando Porque nós somos a mancha verde Nós somos a mancha verde Alegria geral, meu povo Iemanjá, Iê, Iemanjá Rainha das ondas, senhora do ar Iemanjá, Iê, Iemanjá No azul dos teus vigentes Eu também quero morar Iemanjá, Iê, Iemanjá Rainha das ondas, senhora do ar Mais um, mais um Iemanjá Olha a mãozinha pra cima, a mãozinha pra cima No azul dos teus vigentes Eu também quero morar Iemanjá, Iê, Iemanjá Rainha das ondas, senhora do ar Iemanjá, Iê, Iemanjá Joga a mãozinha lá em cima Que eu não te abenço e não grito É pra passar arrastando o meu povo No azul dos teus mistérios Eu também quero morar Força mancha verde Canta minha comunidade Repete geral comigo, geral Arquibancada, bateria Minha comunidade Vem que vem Vem que vem Vem que vem Vem que vem Arrebenta a minha escola Foi por um boraço A terra Deixando o amor da humanidade A nobre missão de preservar Nosso futuro, nosso lar Arquibancada, purificar Água da fonte, não rio que põe pro mar A lenda água Nascente na vida Somante a verde, na poxete, na pernita Arquibancada, purificar Água da fonte, no rio que põe pro mar Lenda água Nascente na tema Somante a verde, na poxete, na pernita Amanhã vejo a vida Repetindo em teu respeito Amor amistou Em peça, deixei o meu tempo Para o meu sangue Eu pedi no céu, levante Esperança, não cedo Aconte-me, ó A goleira da canção Que os meus olhos assim de sereia Encontrar o balanço da parede É verão de campo Vistente seu branco Quero de pé E eu já irei E eu já Aí é da zona Senhora do barco E eu já irei E eu já Doação dos meus desejos Eu também quero morar E eu já irei E eu já Aí é da zona Senhora do barco E eu já irei E eu já Doação dos meus desejos Eu também quero morar E tudo E tudo o fim de chá Com a tempestade E pra misturar E saudade Vejo com Deus as dor E lágrimas que chacou Esse chão Eu te dou a semente Sobre as nuvens De almoção Cinco da vida Nove moinhos Eu te dou a semente Eu te dou a semente Deixando o calor da humanidade A nova missão De desembar Nós somos o mundo Nosso lado A terra Deixando o calor da humanidade A nova missão De desembar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.